Bom pessoal, temos vídeos aqui no canal falando sobre fones de ouvido E aqui eu estou com o Buds 3 Lite Esse aqui é o modelo Yuff E ele é um fone bem barato aí na casa dos 100 reais Comprei ele na Banggood É um fonezinho bom de ouvido Ele tem um som muito bom Apesar de que não tem graves muito fortes Porém, é um bom fone dentro da faixa de preço Até que ele se encaixa bem nas orelhas Aqui a gente tem a borrachinha dele E aqui do lado de dentro A parte onde vai encostar nos conectores A caixinha dele Essa aqui é a caixinha Aqui tem o conector tipo C Que é muito bom E aqui na frente a marca Redmi Aqui você vai abrir Aqui você vai ver os dois pontinhos onde os conectores Eles vão encostar para estar carregando Você pode estar carregando com o carregador do seu celular mesmo Dentro da caixinha a gente vai ter o manual de instruções Que vai estar em inglês e em outros idiomas Mas não vai ter português e nem espanhol Aqui a gente vai ter um outro guia E também aqui bem resumido E aqui pessoal é interessante vocês observarem Como vocês vão fazer para poder parear um fone no outro Só estava conseguindo conectar um lado de cada vez E aí a dica é que você deixe os dois juntos E aí vai estar piscando uma luzinha aqui E quando essas luzinhas estiverem piscando juntas Sincronicamente Somente depois disso você vai conectar no seu celular Aqui vai estar essa dica Bem aqui Como você pareia os dois aparelhos E ele vai vir dentro dessa embalagenzinha de plástico Aqui Que também vai estar dando algumas dicas de como você faz Para estar utilizando o aparelho Eu comprei pessoal na Banggood Como eu falei para vocês Paguei na faixa de 100, 100 e poucos reais Com alguns cupons que eu tinha na Banggood E vocês também podem estar tentando comprar na Banggood Ou em outros sites de confiança É sempre interessante vocês prestarem bastante atenção Porque tem muitos fones falsificados Aqui Eu ainda não abri essa embalagem aqui E vem algumas borrachinhas extras Então nós temos aqui Duas borrachinhas Para estar colocando aqui Caso estrague No lugar dessas aqui Ou duas borrachinhas aqui Que vão dentro do ouvido mesmo Então esse é todo o conteúdo da embalagem É um fone que na faixa de 100 reais Realmente ele tem um som bastante bom Pensando que ele é bluetooth Você pode conectar aí nos seus aparelhos smart No seu celular ou na sua televisão E na faixa de 100 reais Realmente ele vale a pena muito mais do que isso Eu não indico Porque você tem vários fones aí no mercado Melhores do que ele Esse foi um vídeo rápido só para mostrar para vocês O delay dele também é muito pouquinho Então caso você queira até ver filmes Ou jogar com ele também Vai te servir Obviamente que a maioria desses fones baratos Eles tem um pequeno delay Então pessoal é isso O som realmente é um som bom Agora eu gosto de mais graves Caso você seja uma pessoa que gosta de muitos graves Talvez não seja indicado para você também Como eu gosto muito de graves Futuramente eu quero pegar um fone melhor Vou ficar com esse Por enquanto dá para ouvir música tranquilamente com ele Tem um som como eu falei muito bom Dentro dessa faixa de preço Obviamente Em relação a distância do bluetooth Dentro de casa Eu consigo ficar aí pelo menos Os 3 a 4 metros longe dele Claro que depende do tanto de parede que você tem Se tiver muita parede Ele vai cortar algumas partes Do que você estiver ouvindo Mas se você não tiver parede nenhuma Talvez você consiga ter mais fluidez E não ter nenhum corte nas músicas Há outros vídeos aí Que colocam ele como muito ruim Para utilizar no ambiente com muitas pessoas E acaba que ele tem muito mais instabilidade Mas em casa eu não tive problemas de instabilidade A não ser quando eu ficava muito longe do celular Para você fazer o pareamento É muito simples Basta que você Ligue o bluetooth do seu celular E tire os dois fones da caixinha Fazendo isso Você espera Esses fones Eles parearem entre si Como eu falei As luzinhas vão ficar piscando E assim que essas luzinhas Estiverem piscando juntas Os dois fones vão estar pareados juntos E só a partir daí Você procura eles Na conectividade bluetooth do seu celular E aí você vai fazer a conexão Eu vou deixar aqui embaixo A lista de comandos Para vocês verem Como que são as funções dele Quando ele estiver no seu ouvido É isso aí o canal Valeu Fui